Aumente seus músculos com o Isolate Crea Protein da Body Nutri, um suplemento alimentar que contém 75% de proteínas. Em sua composição são encontradas whey protein concentrada e isolada, caseína, albumina, proteína de soja isolada e glutamina. Além disso, é adicionado creatine Magna Power, um novo magnésio precursor da creatina natural do organismo, que contribui no nível de ATP, fornecendo energia. Isolate Crea Protein é um suplemento que contém 6 tipos diferentes de proteínas, um delicioso sabor e um excelente custo-benefício. Acesse saúdeja.com.br e aumente agora mesmo o seu ganho de massa muscular.